Estou aqui numa loja dos Estados Unidos, já falei pra onde que eu tô indo, agora eu tô aqui, eu comecei a gravar, gente eu comprei uma dessa daqui, eu vou comprar na verdade, caiu, deixa aqui mesmo, e minha mãe também, solução, minha mãe também vai comprar, gente não se preocupa que aqui pode andar sem máscara, tá? Ó, eu já tô aqui, ó, vou comprar, gente, pensa num negócio, eu não posso mexer em nada aqui e sai, é incrível, parece que o chinelo não gosta de mim, vai hoje, já volto com vocês, gente, é porque eu achei All Star, eu amo All Star, pra quem não sabe, e eu tinha achado do Mickey, Mickey, não cabe nem mim, Se tem até o número 4 aí, e 1 O ruim dessa loja é que você perde a mãe fácil, aqui o nome tinha que ser perdedora de mãe, né? Gente, eu já tô aqui, gente, eu quero All Star, gente, só que eu não acho do meu tamanho, eu queria poder falar inglês, eu queria falar All Star inglês, gente, se vocês souberem como falar All Star inglês, comenta aqui abaixo Gente, eu não tenho nenhuma história aqui Ai, gente, deixa o like Deixa o like, clica no gostei E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo Tipo, tem tudo aqui do Mickey, mas menos sapato Do meu tamanho Eu vou tomar coragem e vou ver um All Star ali Gente, perdi minha mãe, uma maravilha, mas minha irmã tá ali Também falou que ficou bonito em mim, eu achei que não Na câmera parece que tá horrível Gente, acabei de comprar um All Star Vou comprar, né, na verdade Ele serve em mim, 38, meu Deus, eu gosto de 36 Gente, olha só Tem mala Tem um montão de... Tem botas de frio Tem All Star ali, ó Muito legal Tem uma mala ali, não sei o que tá fazendo Deve ser de alguém Tem roupa de adulto, tem de criança Gente, já tô aqui, ó As pessoas tão ali conversando Gente, eu acho que eu vou com vocês Procurar mais coisas, então bora lá Não entendi nada Gente, então bora se perder novamente da minha mãe Vou procurar mais coisas, gente Já me perdi Não posso andar nem três passas Que eu já me perco da minha mãe Minha mãe é mais sucessões Que eu tinha que chamar ela ali Achei Gente, corri pra nada Gente, eu acho que eu vou trocar a minha pantufa por essa meia Gente, eu não sei se vocês gostaram desse meio vinho ou preto Minha mãe falou que queria ir lá do outro lado Não sei o que é outro lado Porque o lado aqui é o que mais tem Gente, agora talvez que eu perco a minha mãe Daqui a pouco eu vou nem ver a minha aqui, talvez Gente, tô aqui com a minha irmã, mas bora Assim, minha mãe Não gostei da garrafa, não, gente Nossa A minha mãe é bonita aqui Olha essa Gente, qual que vocês preferem? A do 5 Ou a do Mickey Comenta aqui nos comentários Gente, quem não gosta disso daqui, gente? Quem não gosta? Quem não gosta disso aqui? Só gente doida, né? Porque eu amo É mentira Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Perdi minha mãe novamente Gente, olha ela ali Vai se trata agora Vamos lá Gente, me sai, me compartilha, por favor Tô fazendo esses vídeos pra vocês Porque se eu decidir, eu nem ia fazer Fazer um diretório e vai aparecer perto da minha mãe Ó, vem cá Tá vendo que minha mãe não tá em nenhum lugar, né? Ó, tá vendo que ela não tá em nenhum lugar Ó Tá vendo, né? Ó Cadê ela? Fazer um diretório Gente, qualquer hora eu faço Tic-tac Minha mãe, gente Cheguei Gente, olha que riqueza Lá no Brasil Esses bonecos aqui É branco E aqui, olha como é Olha isso Gente, tem brilho Que riqueza Tic-tac Não, é que não é a sessão do homem O povo aqui fala espanhol e inglês ao mesmo tempo É incrível Espanhol Tipo isso Gente, isso daqui é maravilhoso Isso daqui, gente, não tem noção É fina e maravilhosa Eu tenho um, só que é de menino Anos atrás Pouca beleza Hoje a novinha Continua feia Mano, coitada Gente, aquela hora Qual foi a diferença? Vamos embora, né? Novamente perdi minha mãe Achei Gente, o povo daqui Eles usam luva Pra arrumar o sapato E não usa máscara Como vocês querem se prevenir Sem máscara Chegamos na minha parte favorita Tiktoker Gente, tchau Foi muito legal Suseio Diverti muito com vocês Então Até a próxima hora Beijo no coração Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho e dá as notificações Por favor Beijo no coração Te amo